Então, galerinha, aqui estou, tá? Última vez que eu postei um vídeo que eu usei um bolo desse tamanho aqui, vocês me perguntaram como eu fiz a massinha do bolo. Mas, no primeiro vídeo, eu falei que no dia das mães eu tava passando a quantidade de massa, então eu não batia a massa só pra uma forma, duas formas, eu batia a quantidade grande, porém, sobrou e eu coloquei a quantidade aqui, ó. E acabou que eu coloquei assim, ai, será que vai afundar? Não vai dar certo? Já que eu, com forma alta, não é muito meu forte. E aí, deu certo, o bolinho eu peguei, guardei, congelei, não sou muito de congelar nada, mas eu congelei esse. A próxima fornada foi de massa branca, a primeira foi de chocolate, a segunda massa branca. Tornei, fiz outra, deu certo. Aí eu congelei e aí foi onde eu gravei pra vocês, tá bom? Então, vocês perguntaram, Cris, ensina a fazer a massinha. Então, vamos lá. A massa minha é a minha massa de chocolate que tem aqui no canal. Hoje eu vou estar usando junto com vocês a primeira forminha minha que eu comprei. Porque aí depois eu comprei essa aqui e gostei, aí eu fui e comprei três desse tamanho aqui, de dez, né? Elas têm dez por sete, tá bom? E aí eu comprei por sete, não, por seis. Enfim, gente, sete ou seis, mas tudo faz. Gente, eu comprei essas três. Aí eu fui, pensei assim, não, cara, eu vou fazer uma fornada logo com nove dessas, né? Pra valer a pena. Tentei comprar mais e não consegui, só consegui mais duas. Então, e tem essa aqui. Eu vou bater minha massa, a massa que eu faço pro bolo de quinze, eu tenho uma encomenda pra amanhã. A massa que eu faço pro bolo de quinze é meia receita de quatro ovos, né? Porém, eu tô batendo a receita inteira. E o que sobrar, eu já sei que... Já sei que no meu bolo de quinze vai duzentas gramas cada disco. Então, eu tenho duas forminhas dessas. Gente, eu prefiro assar e disco separado. Eu gosto muito mais, rende muito mais a massa, fica mais fácil pra decorar. Eu gosto mais assim. Sujo um pouquinho mais de vasilha, mas eu gosto, tá bom? Ah, Cris, mas gasto muito papel toalha. Papel manteiga, eu gosto de papel toalha. Quando é pequenininha, assim. Só quando é grande que eu uso papel manteiga, tá bom? Então, eu já sei que a minha massa, metade da minha massa, rende duzentas gramas cada forma. Ou seja, a minha massa de um bolo de quinze centímetros rende sessenta gramas. Então, eu vou pesar, como eu sempre faço mesmo, pra ficar um disco bonitinho. E aí, o que sobrar, a gente vai dividir entre essas três formas. E vamos ver se a gente consegue colocar, já que a primeira vez que eu trabalho com elas, a gente consegue fazer mais dois bolinhos assando de separados. Então, eu não tenho que abrir. Agora, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Eu quero voltar aqui gravando uma massa manteigada, tá? Um mini bolinho, pra gente fazer um naked cake. Mini naked cake, certo? Cris, quanto vender um bolo desse? Qual é o seu cálculo aí na sua cidade, na sua região? Você pode falar uma coisa, ele é só pequeno, mas ele engana pra caramba, tá? Se você colocar quatro discos de massa e três de recheio, ele vai sair entre um quilo e duzentos. Um quilo e duzentos rende pra doze pessoas. Porém, como ele é difícil pra cortar, como você corta um bolo desse? Vamos lá. Nesse tamanho de bolo, você não pode colocar a cinta de chantilly, porque ele já é bem pequenininho. Então, você tem que fazer o quê? Um recheio mais firme. Montar na própria forma, ou no acetato, eu acho melhor não o acetato. E aí, depois, deixar ele descansar e decorar. Na hora de cortar, você tem que fazer o quê? O ideal seria você ter um bolinho e postar nas suas redes sociais como cortar um bolinho desse. Não se corta esse bolinho assim, gente, entendeu? Não se corta. Ele vai ficar alto. Vai cortar assim, tá? Aqui em casa, esses dias, a gente comeu, deu oito fatias, tá? Mas, dependendo da altura, dá até nove. Que você corta aqui, depois corta aqui. A parte do meio, ela não precisa ficar tão grossa. Fica um pouco mais fina. E depois, você corta cada um em três. Parece pequeno, né? Mas, quando vai pra altura, você vai ver que não é. Tá bom? Então, gente, como é que eu vou falar pra vocês? Eu não vou mostrar a pasta da massa, porque é a massa que eu uso aqui no canal, que eu já filmei várias vezes. Mas, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. Aqui eu tenho quatro ovos grandes, tá? Não pesam meus ovos, mas são ovos grandes. Aqui eu tenho chocolate em pó, só 40%. Quatro colheres de sopa cheia, também não peso. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar refinado. Eu também não peso, porque eu uso isso aqui. Eu tenho uma amiga que pesa tudo. E se você é de pesar, então você pesa. Mede, depois se pesa, vai ficar balanceado direitinho. Aqui eu tenho um pouco de sal. Uma colher de fermento em pó. E quatro xícaras de farinha de trigo. Ah, vou pegar o leite, tá? O leite é uma xícara. Vou bater isso aqui muito bem, até dobrar de volume. Tem gente que fala dez minutos. Porém, eu percebi que depois que eu troquei de batedeira... Porque, tipo assim, eu usava... Eu tenho duas batedeiras, né? Tem uma que tava querendo pifar e com medo eu cumprir logo a outra. Esse batedor aqui demora um pouquinho mais do que esse aqui. Esse aqui baixa rapidinho e ganha volume. A sua... O seu ovo, sua clara, enfim. Então, eu não deixo dez minutos. Eu coloco no dois. Depois espumou um pouquinho no três. No quatro. Depois eu coloco no último. A minha, por acaso, o último na minha é oito. Coloco no oito. Bateu, dobrou de volume. A gente diminui a velocidade da batedeira. Não vou mostrar aqui porque é ali no canal. Diminuiu a velocidade da batedeira. Coloco o nosso leite. Depois coloco o nosso açúcar. Nesse caso, já peneirei e coloquei aqui já porque fica fácil colocar. Mas se você quiser, pode ser com colher grande. Não use colher de solo pra fazer esse serviço, tá? Usa isso aqui. Ou, no caso que tem vários copinhos desse, coloco isso aqui. Coloco a baunilha e o sal. Leite, baunilha, sal. A ordem, gente. Bateu. Ganhou o volume. Coloco o leite aos poucos. Baixou. Tem que ficar no baixo. Coloco o açúcar aos poucos. Coloco o sal. E aí, depois você desliga. Eu venho pra cá e termino aqui o processo com vocês. Eu vou bater lá e venho pra cá terminar o processo com vocês. Na verdade, depois... Eu não vou mostrar pra vocês aqui quando eu estiver colocando o açúcar, o sal. Só quero que vocês gravem. Bateu, ganhou o volume. A ordem entra o quê? O leite. Depois o açúcar, depois o sal. Enfim. Você pode colocar até o sal quando estiver batendo, tá bom? E o leite, gente, eu usava quente. Mas aí, uma de vocês... Tem mais de dois anos atrás, falou que usava gelado mesmo. Comecei a usar gelado e gostei muito mais, tá? Do resultado. Então, eu vou bater e volto. Pronto, galera. Bati. Coloquei o açúcar. Coloquei baunilha. Vai estar um barulhinho aí no fundo, mas releve, tá? Agora eu vou pegar a farinha de trigo e colocar aqui praticamente metade da farinha de trigo. Vou peneirar. Tenta dividir a farinha pelo menos em três, tá bom? Metade não. Pode ser que você não consiga misturar depois. E aí, fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Pesar. Primeiro eu vou fazer a massa da minha encomenda, né, gente? Que é o principal. Que eu já sei que tem 200 gramas. Tiro a tara. E agora eu coloco. Já sei que tem 200 gramas cada massa. Então, vai ser fácil. Eu te trago essa bomba. Essa bomba puertorriqueña. Pronto. Agora, antes que essa massa minha descanse aí, eu tô usando um fermento, gente, que permite isso, tá? Mas assim, eu pego e faço assim, ó. Isso é uma coisa minha. Dou uma misturadinha aqui e faço um hashtag aqui. Nesse caso, nem precisa tanto hashtag, porque ela não corre o risco de ficar muito afundar no meio ou ficar alto no meio. Essa massa tem uma coisa que muita gente condena, né? A gente fala, ah, como é que bota a arma na massa e bate? Mas eu aprendi a fazer ela assim e é super certo. Você dá, ó, uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Se ela ficar muito fofa, antes eu colocar o recheio, ah, se ela é muito esponjosa, eu colocar o recheio e vai baixar muito, tá? Nossa, a massa tá pronta. Agora, vamos reservar aqui. E vamos pras nossas forminhas. Que eu vou pesar junto com vocês aqui também. Vou tirar a tara. Ó, praticamente aquela outra lá foram duas conchas, né? Então, reparam, gente, que aqui à noite o negócio fica assim. Eu vou botar 100 em cada, gente. Só pra ficar tudo certinho. E daqui eu já sei quanto eu vou fazer pra cada... Eu já sei que uma massa de quatro vai render o quê? Seis vasilhinhas dessas, né? Uma massa de quatro ovos vai render seis. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, aqui tem 100. 100. Então, cada forminha dessa, 100. Bom, vamos ver se é isso. Depois que eu assar, a gente vai saber. Daqui a gente já... Eu já falei, né? Tô repetindo direto. Daqui a gente vai saber quanto vai dar. Pronto, gente. Já sei que não vai dar tanta coisa assim. Mas aí, vai uma dica pra vocês. É... Essa massa de quatro ovos, se você colocar cinco ovos e manter a quantidade dos ingredientes, vai na fé que vai dar tudo certo. Ela ganha um pouco mais de fofura, né? Pronto, gente. Olha só. Aqui vocês já sabem, né? Pronto, gente. Certinho. Então, deu. Quatro. Depois faz as contas aí na cabeça de vocês. Que uma dessa aqui vai dar... Aqui dá seis. Seis, sete, oito, nove, dez. Vai dar dez massinhas dessas. A gente não precisa de dez, a gente precisa de nove. Que faz o kitzinho de... Do jeito que eu tô falando. Kitzinho de seis, três discos. Tá bom? Então, a massa de quatro ovos vai render pra vocês seis, sete, oito, nove, dez. Aí, você deixa um pouquinho mais gordinha pra render nove e tá ótimo. Vou levar pra assar daqui a pouco a gente volta. Vou levar nesse caso as massas tudo no mesmo forno. O ideal é que seja só massas do mesmo tamanho. Mas aí, eu vou colocar essas que vai demorar um pouquinho mais pra assar lá atrás. Gente, a massa leva trinta minutos pra assar. Nesse caso aqui não vai levar trinta minutos. Uns vinte e cinco, tá bom? Pra assar não. Essa massa aqui, ela demora muito tempo pra assar. Eu tô dizendo pra vocês que é pra abrir o forno, tá bom? Então, na hora de tirar uma delas, essas aqui, essa aqui já tá praticamente bom. Pronto. Eu vou dizer quanto tempo vai ficar cada uma, tá? Então, meus amores, cheia as massas do forno. Olha só. Como que você vê se elas estão assadas? Não é enfiando o palito. Essa massa, ela é diferente, tá, gente? Não enfia o palito. Faz assim, ó, com a ponta do dedo. Se tiver molinha, é porque não tá pronta. Agora, se tiver sequinha assim e fofinha, é porque está prontíssima, tá bom? Então, agora é só deixar esfriar pra gente poder montar o nosso bolo. Mas isso só em outro vídeo. Espero que vocês... Não, depois eu vou desenformar uma pra vocês, pra finalizar o vídeo com uma na mão desenformada, tá bom? Mas isso só amanhã, que eu vou deixar descansarem aqui, certo? E do lado, galera, eu tenho a massa de um bolo que eu tenho que entregar também, já pronta. Essa é a primeira vez que eu tô usando esse tamanho. E aqui tem outra massa, que é, no caso, a metade dessa massa que a gente assou agora. Ela tá com oito aqui de altura sem recheio. Esse aqui, ó, tá descansando pra eu rechear amanhã. Então, galerinha, voltei. E já voltei logo desmontando. Olha só. É, quase eu não consigo fazer, filmar esse vídeo pra vocês. Porque acabei de entregar o bolo da cliente. A Liz começou a chorar, querendo o bolo pra ela. Mamãe, quero o bolo, quero o bolo. Aí eu tive que pegar o outro e decorar pra ela. Vou até botar a foto pra vocês verem aí. E assim sai o bolozinho, tá vendo? Olha. No caso, os discos, né, gente? Aqui é o disquinho do bolo, tá? Se você quiser um bolo alto, que sirva a mais pessoas, faz das quatro. Se quiser um bolo que sirva a menos pessoas, e isso também vai levar em conta o valor, aí vocês fiquem à vontade. Eu não vou usar, galera, as minhas em qualquer... Tipo assim, a pessoa não vai ligar e falar Cris, eu quero um mini bolo. Não vai ter isso aqui. Isso aqui é pra datas especiais, tá? E outra coisa, dia desamorado... Eita, dia desamorado, dia dos pais. Ficou grudado um pedacinho aqui, porque eu coloquei papel, toalha. Se for manteiga, não fica nada, tá? Então, é só pra datas especiais. Ah, o dia desamorado, dia dos pais, enfim. Só vai ser essa data que eu vou trabalhar com esses bolinhos, tá bom? Agora é pra você ver. Imagina, já vai ficar bem alto, tá vendo? Então, fica com o vídeo aqui, finalizo, mostrando pra vocês como que dá pra fazer na forminha de 10, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like de vocês. E quer ver esse vídeo aqui, próximo vídeo eu posso ter aqui com decoração. E quero colocar ainda com decoração o tema dos namorados. Vai dar tempo, tá bom? Hoje é dia... Dia 9. Então, eu vou correr aqui pra liberar esse vídeo, pelo menos hoje à noite ou amanhã, tá? Se gostou desse vídeo aqui, pra quem pediu, deixa o like de vocês e se inscrevam no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.